Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje vai ser uma dica para facilitar o nosso dia a dia. Hoje eu vou te mostrar como limpar uma máquina. Na realidade, eu vou fazer a limpeza numa máquina Singer, mas nos próximos vídeos fica ligadinho ou comente aqui qual é a máquina que você quer que eu faça a limpeza. Eu tenho mais algumas máquinas aqui no meu ateliê. Eu tenho Janome, tenho Brother e no próximo vídeo, quem sabe, eu trago as outras máquinas também para você ver. Eu estava com probleminha na máquina e não tive tempo de levar para um técnico, então essa limpeza é aquela limpeza rápida para facilitar o nosso dia a dia, porque a máquina estava com probleminha. Mas o ideal é que você leve para um técnico para ele fazer aquela limpeza e a manutenção necessária. Então, se você é novo por aqui, você já sabe que as minhas dicas são sempre para facilitar o nosso dia a dia. Se inscreva no canal, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o seu dia a dia. E se puder, já deixa um like e compartilhe com aquela amiga que gosta de uma dica para facilitar o nosso dia a dia. Vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? Hoje eu vou te mostrar nessa máquina Singer, que é a Singer Stylist, mas o processo de todas as Singers, ou praticamente quase todas as máquinas domésticas, são exatamente o mesmo. Então, vai ficar bem fácil você fazer na sua máquina também, mas fique até o final, porque eu vou te mostrar como regular a bobina. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, mas hoje eu vou tirar a caixinha da bobina, então vai ficar mais fácil para você ver como regular a sua máquina. Você vai ver no final, eu vou te mostrar como o ponto estava antes e como ele ficou depois que eu regulei a máquina. Eu vou começar tirando só o calcador aqui para facilitar. E eu vou usar essa chave que vem na máquina, mas você pode usar qualquer chave de fenda. Inclusive, eu tenho essa daqui, que uma aluna me deu de presente. E ela facilita por ser assim, a mais fácil de rodar o parafuso. Eu gosto muito dessa chave também, porque eu acho que ela é de fácil uso, ó. A gente coloca ali e vai rodando. Depois que ele sai, é só rodar com o dedo. Agora eu vou tirar o outro lado. Abrindo um pouquinho, é só girar com o dedo, fica até mais fácil. E agora, é só tirar a chapinha e fazer a limpeza. Mas você pode notar como ela está totalmente limpa. E eu vou te mostrar a outra, que a gente usa muito, para você ver a diferença. Então, essa daqui eu já vou fazer a limpeza, aproveitar que eu abri. E eu começo limpando com essa ferramenta, que na realidade nada mais é do que um abridor de pontos. E normalmente vem na máquina Singer, até a minha está bem sujinha, porque ela é da minha primeira máquina. Então, eu começo limpando aqui, ó, tirando toda a sujeirinha. Olha só como tem. Parece que não tem nada, né? Mas ainda assim, tem bastante. Se você tiver um aspiradorzinho portátil, daqueles bem pequenininhos, fica bem fácil de limpar. Aqui, onde é os dentinhos, é bom limpar. Olha só como fica sujo. Então, eu limpo toda essa parte aqui dos dentinhos, nessa parte aqui de trás, da frente. E vou varrendo tudo, vou limpando. Aqui da caixinha da bobina também, aproveito e dou uma limpadinha aqui também. Então, essa aqui estava bem limpinha. Eu vou te mostrar a outra, como estava, para você ver. E aí, fica até o final, que eu vou te mostrar como regular a caixinha da bobina. Eu já tenho vídeo, mas no vídeo eu mostrei sem tirar a chapinha. Então, aqui está a caixinha da bobina. A gente não vai mexer nesse no lado. Vou mexer nesse aqui da frente, ó. Então, ela está assim, ela vai ficar com esse aqui do lado. E esse da frente, deixa eu focar aqui. É esse parafusinho que você vai mexer. E aí, você vai ou apertar ou soltar. Então, vai soltar para a esquerda ou apertar para a direita. E aí, você vai mexendo na máquina, fazendo um teste, para ver como está a sua costura. E eu vou te mostrar depois no meu, que eu tive que apertar um pouquinho mais. Então, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como você precisa ajustar. Então, se a linha da bobina aparece em cima, você precisa apertar, para ficar mais apertadinha a linha da bobina. Se a linha de cima, a linha que passa na agulha, estiver aparecendo na parte de baixo do tecido, você vai soltar um pouquinho, se precisar. Se aqui em cima, na máquina, já estiver regulada. Por exemplo, a minha está no automático. Então, eu vou colocar aqui para ver como está. A minha, ela estava com probleminha de ponto, que eu preciso mandar para a regulagem. E eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Ó, então, eu vou colocar com o parafusinho para frente. E vou encaixar aqui de baixo, ó. E aqui, ela vai encaixar no lado dessa peça aqui. E agora, é só voltar com a chapinha. Então, nessa daqui, é a outra Singer. Ela é exatamente igual a que eu te mostrei. E aqui, eu já tirei os parafusos. E olha só o estado da máquina. Essa daqui é uma máquina que eu tenho uma aluna presencial que usa muito. Então, olha só o estado dela. Então, é bom que você faça a cada mês essa limpeza. Então, eu vou começar fazendo a mesma limpeza que eu fiz lá no outro lado. Aqui, a câmera não ficou muito bem posicionada. Mas, é o mesmo processo. Tirar todas as poeirinhas. Aqui, se eu tivesse um aspiradorzinho, até seria bem melhor. Tirei a caixinha da bobina, ó. É só rodar e puxar. E olha só o estado aqui na parte de baixo. Também tá bem suja. Então, vou fazer toda a limpeza. Tirei toda a sujeirinha. E depois de limpar tudo, é só fazer a lubrificação, como eu fiz na outra. E na outra, eu acabei esquecendo de te mostrar. Eu acabei esquecendo de ligar a câmera. Eu uso esse óleo lubrificante. Coloco uma gotinha de óleo bem aqui no centro, nesse furinho. Dou uma mexidinha na máquina. E depois, coloco mais um pouquinho nas engrenagens aqui ao redor. E agora, vou fazer o ajuste da bobina. Olha só, como eu te falei, essa daqui, ela precisava de um ajuste. Então, eu apertei um pouquinho, ó. Vou testando a linha. Vou apertar mais um pouquinho. Então, aperto pra direita. E vou testando, ó. Ainda tá frouxinha e vou apertando. Não vou apertar muito, pra que ela não fique muito apertada. Até ficar assim, que eu vejo que ela está bem leve e não muito apertada. E depois, infelizmente, tem que testar. E se não estiver boa, eu tenho que abrir novamente pra testar. Eu vou colocar aqui a caixinha. Encaixei. E agora, é só colocar a chapinha e testar a máquina. E olha só, vou te mostrar como estava antes. Então, testei o ponto reto. Olha só, o ponto ficou bem certinho. Ainda precisa de uma regulagem um pouquinho na bobina. Olha só, eu regulei mais um pouquinho e aqui está perfeito. E aqui, eu testei, inclusive, com o ponto decorativo. Não é o mesmo ponto que eu fiz na outra máquina. Mas, olha só, é o mesmo ponto que eu tinha feito aqui em cima. Olha como ele estava antes de eu ajustar. Então, aqui eu ajustei e ficou perfeito. E essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Então, hoje foi a limpeza da máquina Singer. Comenta aqui se você quer mais dicas como essa. Se você tem alguma dúvida aí como regular bobinas e outras dicas de máquina, eu tenho uma playlist aqui no canal com dicas pra facilitar o nosso dia a dia. Não esquece de deixar aquele like e também compartilhar com aquela amiga que gosta de uma dica pro dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!